Esse Faça Você Mesmo é pra ensinar vocês a fazer turbante e a Red Scarf, que seria o mini turbante. E nas fotos que você tá vendo aí nesse post, tem os dois modelos, você vai entender bem. Então, primeiro eu vou começar com o turbante, que é um turbante que eu faço sempre e que eu já fiz, inclusive, numa foto do meu lookbook, que todo mundo curtiu muito. Eu até tentei ensinar a fazer escrevendo, mas é muito mais difícil, né, do que em vídeo. Então, olha só, pra fazer o turbante, você vai precisar do quê? De um pedação de malha. É muito importante que seja a malha, porque ela vai aderir bem na sua cabeça, não vai escorregar no seu cabelo. Como o turbante tem muito volume, muito tecido, é fácil, se for um tecido molinho, ele vai todo, vai caindo, vai durar uma hora só na sua cabeça. A malha não, ela gruda. Então, isso aqui é o meu pedação de malha, que na verdade é um cinto de um vestido que eu tenho. Você deve ter em casa também alguma coisa assim, similar. Se não, também você pode cortar uma camiseta velha, aliás, fica ótimo, meio podrinho, fica lindo, alguma coisa estampada que você tem, um vestido que você não quer mais. Enfim, qualquer tecido de algodão vai fazer essa função pra você. Então, olha só, a minha é uma faixa gigante, que tem um debrunzinho dourado, que eu acho que dá um charminho extra, que fica uma gracinha. Então, o que você vai fazer? Ah, a faixa pode ser mais grossa, é até melhor, a minha é um pouquinho fina. Mais grossa é até melhor. Então, o que você faz? Você vai pegar bem o meinho dela e vai colocar atrás da sua cabeça, não embaixo do cabelo, pra ficar um turbante realmente. Aí você começa a enrolar. Não precisa ser mega perfeccionista. Se der uma amassadinha, que nem acabou de dar no meu, não tem o menor problema. O legal é que ele fique volumoso, então, na verdade, se ele ficar muito certinho, ele perde um pouco a graça. Então, aí eu vou enrolando ele no meu cabelo. Acabou, eu pego as duas pontinhas e dou um nozinho. Se o seu tecido que você usar também tiver um acabamentinho como esse, ele tiver uma ponta bem feitinha, for um cinto, aí as pontas podem ficar parecendo, não tem o menor problema. Se ele já for uma coisa assim, um pouquinho mais, tiver rasgadinho na ponta, é só enfiar as duas pontinhas pra dentro depois. Deixa eu dar o meu nozinho aqui, que é o final da produção. A ponta ficou pequenininha, mas é legal, porque daí eu não preciso pôr as pontinhas pra dentro. Depois que eu acabo de fazer, eu vou ajeitando ele na minha cabeça, depois que eu acabo de amarrar. Eu vou botando um pouquinho mais pra frente, vou botando o que eu quiser botar de cabelo pra dentro, vou empurrando pra trás, deixando ele de um jeito que fique confortável, arrumadinho. Você pode usar ele um pouquinho mais pra baixo na testa, um pouquinho mais pra cima. Eu gosto dos dois jeitos, sinceramente. Eu prendi um cabelo aqui a mais, pronto, só tirar. E pronto, ó, esse é o turbante. Ele fica assim, emboladinho, essa é a intenção, que dê aquela impressão pras pessoas que tem bastante pano. Você pode cobrir a orelha pra não ficar aquela orelhinha amassada. E pronto, ó, não precisa comprar turbante. Tá vendendo turbante em todos os lugares. Super dá pra fazer em casa. A próxima dica do Faça Você Mesmo é a Red Scarf. Que pode ser feita com um tecido mais fino, um tecido mais escorregadio, porque ela é pequenininha. Ela não vai ter tanto volume de tecido um por cima do outro. Então, não importa. Eu gosto de usar, às vezes, tecidos estampados. O que eu vou usar hoje pra você é esse, ó. Você pode usar um lenço, que você já tem, dá pra fazer com lenço, se for um lenço comprido. Você pode fazer, no meu caso, eu fiz com a barra de um vestido. Eu ganhei esse vestido, ó, ele inteiro era isso aqui. Só que foi ganhado e me sinto muito elogiada, porque a pessoa que me deu achou que eu era mais magra do que eu sou de verdade. Então, ele ficou preso no meu quadril. Falei, não vai dar pra usar assim. Eu sou uma pessoa super impaciente. Eu não levo na costureira, eu não vou na loja e troco molde por isso. Então, eu pego e vou inventando coisas. O que eu fiz? Cortei a barra, virou um top. Virou um top bárbaro, que eu tô usando super. E aí, sobrou esse pedaço. E é o pedaço que eu vou mostrar pra você, como a gente fazer a nossa headscarf. A headscarf é o seguinte. A bossa dela, você vai começar igual turbante atrás. Mas a bossa dela é esse nozinho que fica aqui no meio. Uma coisa super anos 80. Tem mil referências bárbaras anos 80. Eu mesma, no blog, já postei vários desse tipo que as pessoas fizeram. Olha o que você faz, você vai enfiando, que eu vi pelas ruas aí nos street styles. Ó, depois você vai dar um nó duplo, um nó gordo mesmo. E aí, você vai pegar as duas pontas que sobraram e enfiar pra dentro do que tá na sua cabeça. Acabou, você já tem aqui a sua headscarf com nozinho, que é muito charmosa. Eu adoro. E também tá bombando. Você também pode comprar pronta. Tem pronta, tem um monte de lugar, tem na Sessorize, tem várias lojas assim de acessórios. Mas eu gosto muito mais de uma que só eu tenho. Eu vou ligar. Obrigada. Obrigado.